Salve meus lindos, pra aquele novo Quest, sou o Chico e hoje eu trouxe pra vocês a melhor Riven do Brasil, cara, do duelista, tá bom, ele streama, o fiche dele é do duelista Mano, se você acha que você é bom de Riven, você nunca viu esse maluco jogando, tá, esse cara aí botou 3 contas challenge na season 11 Ao mesmo tempo, ele é muito bom, terminou challenge aí na solo kiwi, e cara, vamos ver o meninão em ação aí Matchupzinha contra a Jackson, matchup safada, tá, esse matchup é difícil, cara, tá bom, é skill matchup, não é tão difícil na real, mas é skill matchup, cara Então se você errar alguma coisinha, tem o snowball grosso ali do, 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 hum, o jacão ele trollou um pouco agora, cara Ou não, na real, vamos ver, não sei, talvez, talvez, porque o Dudu sabia disso aqui, que isso aqui ia rolar, velho Então tipo, teoricamente ele acha que isso aqui foi bom pra ele, então talvez foi realmente, tá ligado, porque se ele acha que foi, talvez tenha sido Ele sabia que ia rolar isso aqui, vamos ver, é, esse matchup aí tem que jogar basicamente no E do Jax, cara O Jax tem que usar o E quando você começar a usar o seu Q, principalmente, de preferência ele por volta do seu segundo Q Nice E o Dudu tem que dar os Q, mas ele não pode cancelar o outro ataque, porque se ele cancelar o outro ataque contra o Jax, dá problema Agora a janela que o Dudu tem pra agressivar, perfeito, 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 perfeito Cara, o Jax usou mal o E dele E o Dudu já flashou na cara dele, o Jax não tinha flash pra poder sair do all-in Cara Eu acabei pra vocês, cara, é matchup de cooldown, velho Tá ligado, é matchup de cooldown Tem que jogar nos seus cooldowns No cooldown do Jax, no caso Ele tem que dar BTP aqui, não tem o que fazer Ele precisa de dar ATP, rapaziada, porque tá ruim pra ele, tá vendo Por isso que vai ficar um freeze eterno se ele não dá ATP Beleza Então ele precisa de puxar essa Weave aqui Pra que a Weave desfreeze e volte ao normal Porque senão o Jax pode ficar freezeando ela eternamente do jeito que tava ali, entendeu Galera, tem muita dúvida de ATP e tal Tá, agora o... Hum, esse Graves é problema, cara Eu ia falar que o Jax tinha agressivado errado, o Dudu podia ir pra cima dele Acho que não mata o Graves Hum, tá tentando ganhar tempo ali Nossa, seguiu muito bem o tempo, hein Mano, sensacional, Dudu Sensacional Joga no cooldown, cara, tá ligado Ganha tempo, velho Jogar de Weave é isso, velho Joga no cooldown as suas skills Double kill, sensacional O Dudu reagiu muito, muito bem ali ao gank, cara Sensacional, mano Sensacional, velho Sensacional 3-0 em 3 minutos, velho Uma kill por minuto o menino não tá, velho Beleza E agora, né, empurrou o wave debaixo da torre aqui O Jax não tem TP, já deu TP Olha o tanto de wave que o Jax vai perder, cara O Jax tá no início do level 3 Se a baixinha rush é quanto falta pra evoluir E o Dudu já tá indo pro level 4, cara Então, tipo assim, é um level inteiro de vantagem aí pro Dudu, cara Um level inteiro de vantagem E esse level, ele faz muita diferença, cara Porque basicamente, durante toda a lane phase O Dudu vai ter um level na frente do Jax É isso, mano O Jax é tu baitar ele, mano Tu entra com seu E com W Só que agora tu tem que ficar esperto Porque ele não tem cooldown Então agora o Jax cobrou bem Só que o Jax não podia ter usado o E Ele tinha que ter agressivado sem o E Porque ele precisava do E agora Pra não tomar todo esse dano aqui Beleza? Perfeito, mano Perfeito, perfeito Sacou? Então o Jax jogou bem ali De ter ido no cooldown do Dudu Só que ele não pode O Jax de forma alguma pode agressivar com o E ativo, cara Porque senão quando as skills do Dudu saem de cooldown Como que ele vai se proteger? Não vai ter como se proteger Tá bom? Então o Dudu conhece muito a matchup aí Cara, tá dando uma aula nesse Jacão Uma aula, mano Hum, só que essa barriguda aqui do Dudu pode ser over, hein, cara Vamos ver O Eevee dá catapa? Ah, o Eevee dá catapa Tá de boa Beleza, agora o Jax jogou certo Só usou bem muito cedo Perfeito Agora sim o Jax jogou certo E foi over do Dudu Foi o que eu falei pra vocês Tava pintado esse over aí, cara Mesmo que o Dudu desce E conseguisse dar B Conseguisse dar B A Eevee ainda ia ficar legal pra ele, tá ligado? Ah, eu até ia Mas ele ia perder alguns minions Mas esse é o problema Que o Jax não vai deixar ele dar B Ele teria que dar B na torre Sacou? Pra conseguir dar B ali Então Dudu deu aquela trolladinha maluco O Jax pegou um gol de bom ali Vamos vendo Dudu foi ali pra botas ionianas Fechou Tá aqui agora com 700 de gol de vantagem, né Pelo gol de pilaqui Eu deveria estar quase com 1200, né Só que Nossa, rapaziada Tô Acho que tô passando mal Tô com muita dor de cabeça Ótima rotação aqui pro mid Perfeito E agora ele também pega a wave no mid Cara, senão ele sai perdendo Porque o Jax vai empurrar a wave Debaixo da torre Mas até daria tempo dele chegar aqui Só que Normalmente se você ganka no local Cara E o cara não tem TP Você pega a wave Tá bom? Até força barricada e tal Você obriga o jungle a se deslocar O jungle revela a posição dele E você tipo Meio que farma Duas vezes, tá vendo? E você pega mais vantagem ainda Fora que você também, né Deixa a wave boa ali Pro seu mid lane Pra ele poder fazer o que ele bem entender Tá bom? Então, ó Level 7, Dudu O Jax tá 6 Um level inteiro de vantagem Era pra até pro Dudu tá mais Era pra tá 2, né Mas aquela vez que ele morreu Ele deu uma complicada Mas tá tranquilo Nice, ó Não deixou ali o Jax passar Ó O Jax tá sem ult Ah, o Dudu trollou O Dudu deu a trolladinha Tava sem o E, perdão Não sem ult O Dudu deu uma trolladinha Agora Rapaziada Aviso importantíssimo Pra vocês, cara Eu sei que todo YouTube Que vocês assistem Pede isso Mas isso é realmente importante, cara Deixem o likezão no vídeo, tá bom? Não esqueçam, hein Por favor Verifiquem se vocês estão inscritos No canal, cara Porque mais de 50% Das pessoas que me assistem Não estão inscritas E outras Saí vídeo todos os dias no canal 10 horas 1 da tarde Às 18 horas Então, cara Tem muito vídeo bom Dá uma clicada Depois no meu canal no YouTube Vê se não tem nenhum vídeo Que te agrada Não espera o YouTube te recomendar, cara Porque você tá perdendo Muita coisa boa, tá bom? Fora isso Hoje às 21 horas E durante todo esse mês de novembro Tem live no YouTube Então, eu aguardo a sua presença Beleza? Era isso aí que eu tinha pra dizer Bora de dá-lhe aqui Então, pô Fortalece nós aí Se inscreve Todo mundo que se inscrever, mano Comenta aí Ou se você verificou Se você tá inscrito também Porque tem gente que às vezes Verifica se você tá inscrito Se já estiver inscrito também, comenta Comenta aí É... Vírus, vírus Beleza? Escreve vírus, vírus aí nos comentários Porque eu vou mandar salve Pra todos vocês Comentaram nos próximos vídeos Pode me cobrar Beleza? Nossa, ok Alguém bom aqui do Jacks Alguém bom honesto O Dudu tá sem a ult Ok Mas o Dudu vai conseguir sair vivo É, cara Essa matchup aqui Ela é bem complicada, cara Teoricamente Ela é favorável Entre aspas Pra Riven Favorável Porque a Riven Porque a Riven tem várias formas De escapar ali Do Q e do Jacks Mas se o Jacks usar muito bem o E Se torna isso que o matchup, cara Ó, tá vendo? Ele usou muito bem aqui Agora o quê? O Dudu Beleza Tá jogando no cooldown Dudu aproveitando ali Que o Jacks não tem o E Perfeito Pra você parece que foi Nossa, o Dudu Solou por pouco Mas não foi, cara Porque tipo Tudo calculado ali Tá ligado? Não sei se o Dudu tem dano Pra matar o Graves Acho que não Ah, mas o Gragão Vai dando aqui, ó Nossa, o Dudu Trollou Trollou ou não? Nossa F*** Sensacional, rapaziada Dudu tem que ter dado o B aqui, cara O Dudu tá dando muito over Nessas plays assim Que o Dudu tá dando muito over Galera, é só deixar o Eevee Como tava mesmo E acabou, tá ligado? Tá tranquilo Fechou o cutelão Deixa eu botar as Ionianas Também, rapaziada Ionianas é meio que Core pra Meio que Core pra Riven, tá? Porque acaba que, né Diminui seu tempo de recarga Diminui o tempo da recarga Das habilidades Então você tem as habilidades Mais rápidas Tem tudo mais rápido Os feitiços mais rápidos gameplay boa gameplay boa Opa Nice O Dudu usou o Eevee ali Pra poder sair do Graves E ainda ganhar o Shield Nossa, o Blitão Só que o Blitão não tem O Blitão não tem Ignite Nossa Senhora Cara, no limite No pó da rabicha Como eu gosto de dizer No pó da rabiola Tudo vai só deixar ali A rapaziada finalizar Sensacional O cara 8 barra 2 barra 2 Ele tem aí Até os O Jacks Ele nasce 12 e 12 Ele tem ali até os 12 e 37 Mais ou menos Pra poder carimbar Essa torre no top Agora sim ele pode carimbar Sem risco, né Porque não é over Talvez essa barrigudinha Mais Pode ser o problema Cara, ele tem que deixar Wave, mano Vamos ver aqui Não, não Ele limpa rápido Ele limpa rápido Tá de boa Esse vai ser o problema Esse minho aí É E a barrigudinha mais Acabou sendo um pouquinho Over sim Porque o Jacão Agora vai conseguir Uma barrigudinha extra Nossa Mas aí o Jacks Aí o Jacks Tá brincando mais Que a brincadeira Trolou Trolou feio Trolou rude O E dele tá em cold O Dudu sabe Agora o Dudu vai só Pro win Dudu tem flash Dudu trollou Beleza Não trolou tanto Não sei se o Dudu Não sei Porque eu tava em cold Ali, né As paradas do Jacks Era pro Dudu ter ido Só que o Dudu optou Por esperar a ult Então não trolou não Ele fez certo Ele esperou a ult Que era mais jogo Do que matar Mataria o Jacks Provavelmente sim Mas Melhor garantir Do que remediar Entenderam como que é o esquema O Jacks pulou em vocês Você dá insta-w nele O E Espera Se ele pular com o E ativo Você dá insta-w nele O E Pra sair do range do stun E depois só carimba ele Porque ele vai tá sem o E Pra poder te parar Porque o forte da Riven São os resets de auto-ataque Então se você tem ali o Oh, perdão Esqueci O forte da Riven São os resets de auto-ataque Então se você tem o E do Jacks ali Você meio que trava ela De dar esses resets Esse Dudu mata não, cara É, Spy Over Acabou dando um Overzinho aqui Jacks é complicado, cara A gente vai mudar com esses Overs Fechou agora o Hemodernário E tá vindo aqui agora pro Bot Ó, a gente tem visão Onde o Jacks tá O Lucian tá O Blitz tá Pode estar o Graves e a Kill Aqui no Bot E o Blitz pode estar colando pra cá Tá vendo? Tava Graves e a Kill Graves e a Kill E a Kill Ó, Kill Não sei se ele sabia Se a Kill não tinha ult, cara Se ele não sabia Foi Over Mas se ele sabia Well played Usou bem ali o Hemodernário Acho que ele não mata o Blitz Muito bem jogado, cara Acabando com o joguinho aqui Não sei se ele sabia, né Que ele tava sem ult, cara Jogou muito bem Ainda vai pegar a segunda barrigudinha aqui, mano É aquele esquema, né, cara Se você não tá pronto pra correr risco Você não tá pronto pra viver Então bem jogado Essa play aqui rendeu mais de 1.500 de Gold Pro Dudu, cara Porque duas kills ainda levou a torre E tá aqui agora com 4.500 de Gold De vantagem, né Sobre o Jacão da Massa Só que a gente vai fazer só com o Over, cara Perfeito Quando o Jacks não tem o E Você pode ir pra cima Hum, o Jacão jogou mal Aquele abraço O Drupio não quer nem saber disso Ok, o bilhetão O bilhetão SPA Nice, o bilhetão fez a boa Ah, o Jin Não entendi Enfim Vamos ver aqui agora Ele tem TP Mas acho que não tem muito sentido Gastar o TP Vamos ver se ele acha que tem Beleza Todas as waves estão puxadas e tal Opa Ele aproveitou aqui a janela Não entendi Deixou ali o Luciano vivo Veio aqui pro Aui Em cima da Kay O que desrespece Será que morre? Hum O Luciano tiltou O Luciano tiltou Rapaziada Tá tiltado Tá tiltado Meu Deus, cara Fechou aqui agora o limite da razão Interessante O limite da razão Eu já tinha fechado antes na real, né Nunca vi buildarem pra Pra Wibby Não sei se ele tá testando Ou se realmente é meta Tem aqui o lá que dá dano AP O Jacks me dá um pouquinho de dano AP Não sei se é bom, rapaziada Sendo sincero Não vejo onde encaixa muito bem isso aqui Talvez uma Hex Drinker Ou uma Mandíbula Seria melhor Acho que tem muita sinergia não com a Riven Mas não sei, cara Ele sabe mais que eu Pode estar testando o build e tal Mas aparenta ser um pouco troll Óbvio que vai dar certo Porque ele é muito bom e tá muito forte Beleza Nossa Parece que essa kill nunca tem ult Agora ela tem, mano Ainda bem Mas vai morrer 19 barra 19 minutos e segundos 18 kills Praticamente aí Uma kill por minuto, cara E agora sim Ele vai martelando aqui o Nexus E vai ser GGWP Opa, ainda não Agora sim Agora sim GGWP Cara, eu vim te convidar aqui Encarecidamente Pra não sair do vídeo, cara Não sair desse vídeo, tá bom? Vai agora aí no seu YouTube E vamos assistir outro vídeo, cara Taca aí no YouTube o que você quiser Por exemplo, Shigo Riven Vai ter várias gameplays de Riven pra você, cara Você pode filtrar aqui como data de envio Tá bom? Se você quiser, Shigo Eu quero ver uma gameplay do Arthur Lanches Você pode pegar Shigo versus Shigo Arthur Lanches Inclusive tem gameplay do Doerissa versus Arthur Lanches, hein, cara? Pode botar aqui, ó Shigo Arthur Lanches Tá bom? Pode botar o que você quiser no YouTube Shigo e o que você quer que vai ter Tá bom? Tamo junto As minhas lindas e os meus mais sinceros E sigelos Valeu, irmão!